Pedagogia da Samba Criança, infância e educação Criança, infância e educação No Pedagogia da Samba e na segunda-feira quem manda quem é O Senhor dos Caminhos pro povo do Axé O Senhor dos Caminhos pro povo do Axé Pedagogia da Samba que horas começa quem sabe dizer Há cinco horas, luta a descer Há cinco horas, luta a descer Do Pedagogia da Samba quais são os pilares de sustentação Criança, infância e educação Criança, infância e educação No Pedagogia da Samba e na segunda-feira quem manda quem é O Senhor dos Caminhos pro povo do Axé O Senhor dos Caminhos Salve, salve família Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Espero que vocês estejam bem 2022 chegou e nós estamos aqui Graças a permissão, graças a autorização do sagrado Então sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas Sejam todos bem-vindos a mais um programa Pedagogia da Samba Um projeto que é uma idealização e realização do grupo de pesquisas Laroyer Culturas Infantis e Pedagogias Descolonizadoras Eu sou o Mumu de Oliveira E nós vamos juntos pelos próximos 3.600 segundos Pra você que escuta o programa Pedagogia da Samba com alguma frequência Pra você que escuta o Pedagogia da Samba de vez em quando Pra você que nunca escutou o programa Pedagogia da Samba E está escutando pela primeira vez Vai aqui a minha observação O programa Pedagogia da Samba tem como objetivo Descobrir de que maneira o Samba pode contribuir Para uma educação que seja efetivamente antirracista Nos valendo da teoria, é lógico Até porque o projeto Pedagogia da Samba É um projeto de extensão vinculado à Universidade Federal de São Paulo A Unifesp Então sim, as nossas ideias, as nossas pesquisas Ela tem base também na teoria acadêmica E os pilares deste programa, deste projeto É o Samba, é a educação, são as crianças, são as infâncias A gente busca isso Através dos elementos que fundamentam o Samba A gente busca maneiras de construir essa nova educação Uma nova possibilidade de educação Então, se valendo da ancestralidade Se valendo da espiritualidade Se valendo da corporeidade Se valendo da musicalidade Da oralidade Todos esses elementos que compõem o Samba Se você for no ensaio de escola de Samba Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo Ou seja, concomitantemente Se você for numa roda de Samba Tudo isso está lá, presente Acontecendo ao mesmo tempo A ancestralidade A espiritualidade A corporeidade A oralidade A musicalidade E muitas outras coisas que a gente pode enumerar por aí Enumerar e enumear também E é isso É isso As coisas não estão separadas As coisas não estão separadas No programa de hoje A gente vai ouvir Muitos sambas Relacionados Vinculados Fazendo referências A capoeira A gente precisa juntar as coisas Em algum momento As coisas se dispersaram Se dividiram Se separaram E a gente precisa voltar Pra casa Sabe O Samba precisa voltar pra casa A capoeira precisa voltar pra casa O Jongo precisa voltar pra casa Jongo é o tema do próximo programa Nesse aqui a gente vai falar da capoeira E da ligação Do Samba com a capoeira Da capoeira Com o Samba Como manifestação cultural A capoeira veio antes do Samba E pra muita gente Esses dois elementos Da cultura afro-brasileira Estão Muito separados E aí eu falo Pra muita gente Fora do Samba E fora da capoeira Porém tem pessoas De dentro do Samba Que não faz ligação Que não vê A ligação direta Do Samba Com a capoeira E eu percebo Que tem pessoas Da capoeira Que também Não vê Essa ligação direta Da capoeira Com o Samba Então o nosso programa hoje Vai falar sobre a capoeira Sobre como o sambista Seja ele compositor Instrumentista Ou intérprete Percebe A capoeira E como ele recebe A capoeira Como ele percebe A capoeira E como ele devolve Em forma de Samba Em forma de música Seja na letra Seja no toque do instrumento Seja na maneira De interpretar essa canção Então é isso Sejam todos bem-vindos Mais uma vez Sejam todos bem-vindas Mais uma vez Sejam todos bem-vindos Mais uma vez Ao programa Pedagogia do Samba 2022 E vamos que vamos Que o samba não pode parar Boni Ei, capoeira Da Bahia Na Magueira Eu já quis dizer que tem Ei, capoeira Da Bahia Na Magueira Mas quem mandou você pedir Na poeira Cuidado senão você pode cair Na poeira Mas quem mandou você pedir Na poeira Cuidado senão você pode cair Na poeira Vamos fazer um carnaval legal Samba é a nossa tradição Cuidado que a mangueira vem aí E é bom se segurar Porque a poeira vai subir Subir Cuidado que a mangueira vem É bom se segurar Porque a poeira vai subir É isso aí, Tim Tem capoeira Na Bahia Na Bahia Na Mangueira Olha já que sei que tem Tem capoeira Na Bahia Na Mangueira Quem mandou você pedir Capoeira Cuidado senão você pode cair Na poeira Mas quem mandou você pedir Capoeira Cuidado senão você pode cair Na poeira Vamos fazer um carnaval legal Samba é a nossa tradição Cuidado que a mangueira vem aí E é bom se segurar Porque a poeira vai subir Subir Cuidado que a mangueira vem aí E é bom se segurar Porque a poeira vai subir É isso aí, Tim Tem capoeira Na Bahia Na Mangueira Olha já que sei que tem Capoeira Na Bahia Na Bandeira Da Bahia Mente a mão nas cordas A Bahia do Carvalho Vamos embora Vamos lá pra dele Na Bahia Só que o bicho, minha gente Tem que o negócio é não Da Bahia Da Bahia Da Bahia Da Bahia Da Bahia Se você camara Entra, eu entro Vim aqui pra jogar jogo de dentro Eu não temo quem me ataca Nem na luta, nem no jogo Usa o braço contra a faca Perna contra arma de fogo Aprendi dessa maneira A encarar o desafogo Praticando capoeira Na pedreira A educação de novo Pode vir, pode entrar Que eu me concentro Vim aqui pra jogar jogo de dentro Pode vir, pode entrar Que eu me concentro Vim aqui pra jogar jogo de dentro Pra jogar com maestria É preciso que se adestre Quem é mestre desafia A qualquer poder terrestre Fui aluno em Cabaceira Em Santana virei mestre Foi ao pé da gameleira Na fazenda São Silvestre Onde lá, onde cá Eu tô no centro Vim aqui pra jogar jogo de dentro Onde lá, onde cá Eu tô no centro Vim aqui pra jogar jogo de dentro O tirano que me atiça Vai tomar é suadouro Não engula a injustiça Não adoro desaforo Zunzum, zunzum É minha missa Capoeira é meu tesouro Quem pergunta pra polícia Vai saber quem é besouro Se você tá mara, eu traio, eu entro Vim aqui pra jogar jogo de dentro Pode, 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 pode Eu tô no centro Vim aqui pra jogar jogo de dentro No tempo em que o negro chegava fechado em gaiola Nasceu o Brasil, quilombo e quilombola E todo dia Negro fugia Juntando a curriola De estalo de ações De ponta de facas Unido de bala Negro voltava pra cola No meio da senzala E ao som do tambor primitivo E ao som do tambor primitivo Birimbal, maraca e viola Negro gritava a briala Vai ter jogo de Angola Perna de brigar, camarada Perna de brigar, olê Ferro de furar, camarada Ferro de furar, olê Arma de atirar, camarada Arma de atirar, olê Dança guerreira Corpo do negro é de mola Na capoeira Negro embola e desembola E a dança que era uma festa Pro dono da terra Virou a principal defesa Do negro na guerra Pelo que se chamou Libertação E por toda força Coragem e rebeldia Louvado será todo dia Que esse povo cantar E lembrar o jogo de Angola Da escravidão no Brasil Perna de brigar, camarada Perna de brigar, olê Ferro de furar, camarada Ferro de furar, olê Arma de atirar, camarada Arma de atirar, olê Olê No tempo em que o negro chegava Fechado em gaiola Nasciando no Brasil O bimbo e quilombola Que todo dia O negro fugia Juntando a curriola De estalo, de açude De fogo e de fagos Unidos, de bala O negro voltava para a cola No meio da senzala E ao som do tambor primitivo Birimbal, maraca e viola O negro gritava a biala Vai ter jogo de angola Pena de brigar, camarada Pena de brigar, olê Pego de cura, camarada Pego de cura, olê Arma de atira, camarada Arma de atira, olê Olê Dança guerreira Corpo do negro é de mola Na capoeira O negro em rodo desembola E a dança que era uma festa Pro dono da terra Virou a principal defesa Do negro na guerra Pelo que se chamou Libertação E por toda força Coragem e rebeldia Louvado será todo dia Que esse povo cantar e lembrar O jogo de angola Da escravidão no Brasil Pena de brigar, camarada Pena de brigar, olê Pego de cura, camarada Pego de cura, olê Arma de atira, camarada Arma de atira, olê Pena de brigar, camarada Pego de cura, camarada Pego de cura, olê Arma de atira, camarada Arma de atira, olê Pena de brigar, olê Salve, salve, família Olha nós aqui de novo Acabamos de ouvir três canções maravilhosas Três canções lindas A primeira na voz de Carlinhos Pandeiro de Ouro Um samba enredo da Mangueira Essa gravação é de 1973 Carlinhos Pandeiro de Ouro Nome do samba? Tem capoeira Tem capoeira é o nome do samba Carlinhos Pandeiro de Ouro O intérprete E o ano 1973 Já a segunda canção Chama-se Jogo de Dentro E aí já é uma cantiga de fato Uma cantiga de capoeira Gravado por Paulo César Pinheiro E uma composição do próprio Paulo César Pinheiro A gravação é de 2010 Gravação de 2010 E o álbum Eu esqueci o nome do álbum Mas se eu não estou enganado Agora achei aqui Paulo César Pinheiro Capoeira de Besouro Paulo César Pinheiro Capoeira de Besouro E também do Paulo César Pinheiro Na voz de Clara Nunes A gente ouviu Uma gravação de 1978 Do álbum Guerreira A composição é de Paulo César Pinheiro E do seu parceiro Mauro Duarte O nome da música Jogo de Angola Essa parceria Paulo César Pinheiro E Mauro Duarte É a parceria que compôs Aquela O canto das três raças Ninguém ouviu Um solução de dor Aquela Então essa dupla aí Tem muita música boa Muita música boa Procurem saber Quem é Paulo César Pinheiro Quem é Mauro Duarte O que essa dupla Compôs O que Clara Nunes Cantou por aí Dessa dupla É isso Vamos pro próximo bloco Vamos pro próximo bloco Não vou tomar muito tempo de vocês não E vamos que vamos Que o samba não pode parar Ele é o Deus do Trovão Orixá da Força e da Justiça É o Rei da Nação Nagô O Panixécau Olori é meu Orixá Que me guia nessa caminhada Seu machado corta e não dá falha Aruanda é minha morada Caô, cabecele Saudação A meu pai Xangô da pedreira Vem essa força A fúria do meu tambo Caô, cabecele Saudação A meu pai Xangô da pedreira Vem essa força A fúria do meu tambo Iê, cabecele Iê, cabecele O Camarã Ele é o Deus do Trovão Orixá da Força e da Justiça É o Rei da Nação Nagô O Panixécau Olori é meu Orixá Que me guia nessa caminhada Seu machado corta e não dá falha Aruanda é minha morada Aruanda é minha morada Essa força A força, força A fúria do meu tambo Iê, cabecele Iê, cabecele Iê, cabecele Iê, cabecele Camarã Iê, ô Juobá Iê, ô Juobá Camarã Iê, meu pai Xangô Iê, meu pai Xangô Camarã Tem que ser agora Vamos resolver aquele velho assunto Não solta a culpa para morrer Cavando Nem perna de porco Pra virar presunto Vou te fazer defunto Vamos no esquisito Resolver esta parada Pra ver como é Tu és malandro Brigas bem no aço Sou baiano, capoeira E grego bem no pé Só pra ver como é que é Tem que ser agora Vamos resolver aquele velho assunto Não solta tu para morrer Cavando Nem perna de porco Pra virar presunto Vou te fazer defunto Vamos no esquisito Resolver esta parada Pra ver como é Tu és malandro Brigas bem no aço Sou baiano, capoeira E grego bem no pé Vamos procurar um território diferente Pra resolver esta situação Não ponha as bancas aqui no meu distrito Pra mim não invadir tua jurisdição Não acredito em homem valente Pois o meu nome ainda não morreu Cante de galo lá no teu terreiro Porque aqui no morro quem canta sou eu Vacino a morreu Mas tem que ser, tem que ser, tem que ser Agora vamos resolver aquele velho assunto Não solta tu para morrer Não solta tu para morrer Cavando Nem perna de porco pra virar presunto Vou te fazer defunto Vamos no esquisito Resolver esta parada pra ver como é Tu és malandro Brigas bem no aço Sou baiano, capoeira e brigo bem no pé Vamos procurar um território diferente Pra resolver esta situação Não ponha as bancas aqui no meu distrito Pra mim não invadir tua jurisdição Não acredito em homem valente Pois o meu nome ainda não morreu Cante de galo lá no teu terreiro Porque aqui no morro quem canta sou eu Vacino a morreu Vacino a morreu Onde foi que eu saí pra ser escravo Lá do chão da catumbela Pra que terra distante fui levado Pra nação verde e amarela Quando foi que o levante foi tramado No porão da caravela Quem me deu coração de revoltado Foi Tereza de Benguela Eu quebrei cada elo da corrente Era eu, eram cem, eram milhares Cada negro virou lugar tenente De zumbi do quilombo dos palmares Eu quebrei cada elo da corrente Era eu, eram cem, eram milhares Cada negro virou lugar tenente De zumbi do quilombo dos palmares Pra brigar contra a subserviência Tem que ser um sentinela Outra que que dá luto sem clemência A miséria da favela Quem me mostra o poder da resistência É o doutor Nelson Mandela Onde é que eu mantenho a minha essência O vonga de mãe estela Na garganta de cada combatente Esse grito em decoa pelos ares Cada gueto de cada continente É de novo o quilombo dos palmares Na garganta de cada combatente Esse grito em decoa pelos ares Cada gueto de cada continente É de novo o quilombo dos palmares De onde foi que eu saí pra ser escravo? Lá no chão da catubela Pra que terra distante eu fui levado? Pra nação verde e amarela Quando foi que o levante foi tramado? No forão da caravela Quem me deu coração de revoltado Foi Tereza de Vendela Eu quebrei cada elo da corrente Era eu, eram cem, eram milhares Cada negro virou lugar tenente De zumbi do quilombo dos palmares Eu quebrei cada elo da corrente Era eu, eram cem, eram milhares Cada negro virou lugar tenente De zumbi do quilombo dos palmares Pra brigar contra a subseviência Tem que ser um sentinela Contra quequei da luta sem clemência A miséria da favela Quem me mostra o poder da resistência É o doutor Nelson Mandela Onde é que eu mantenho a minha essência? No ponta de uma estrela Na garganta de cada combatente Esse grito em decoa pelos ares Cada gueto de cada continente É de novo o quilombo dos palmares Na garganta de cada combatente, esse grito indecoa pelos ares Cada grito de cada continente, é de novo o quilômetro dos palmares De onde foi que eu saí pra ser escravo? Lá no chão da capumela Pra que terra distante eu fui levado? Pra nação verde e amarela Quando foi que o levante foi tramado? No forão da caramela Quem me deu coração de revoltado? Foi Tereza de Benguela Foi Tereza de Benguela No bonga de Mãe Estela 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 Canta todo o bando, canta quando o jogo do caixão Lá nas terras de Matamba Quando o sol me viu nascer Minha tia, sim, a samba Dava o meu camotoê Com folhinhas de Mutamba E ganhou de que atender Com folhinhas de Mutamba E ganhou de que atender Xinga, angola, não chora, povo, bando Canta congo no jogo do caixão Xinga, angola, não chora, povo, bando Canta congo no jogo do caixão Meu pai é Lembaranganga Caviungo é meu avô Sou a paz de Subaranda Frechadinho, talambô Sou as águas da que andam Sob as cores de Angorô Sou as águas da que andam Sob as cores de Angorô Xinga, angola, não chora, povo, bando Canta congo no jogo do caixão Xinga, angola, não chora, povo, bando Canta congo no jogo do caixão Na toada do Kisange Na batida do bongue Sou o rei jaca caçange Sou coro de mungangue Danço pra gambarangange Canto alto pra esquecer Danço pra gambarangange Canto alto pra esquecer Xinga, angola, não chora, povo, bando Canta congo no jogo do caixão Xinga, angola, não chora, povo, bando Canta congo no jogo do caixão Xinga, angola, não chora, povo, bando Canta congo no jogo do caixão Xinga, angola, não chora, povo, bando Canta congo no jogo do caixão Diga, angola, não chora, povo, bando A gente acabou de ouvir um bloco que pra mim é muito especial Essa primeira música que nós ouvimos Saudação ao meu pai Xangô É uma composição da querida, maravilhosa Amiga, o Iara Nagô No Instagram ela tá como Nagô Capoeira Arroba Nagô Capoeira Essa música chegou pra mim Num dia de trabalho Eu como arte-educador Do Sempec Uma instituição que prestava serviço Para a Fundação Casa E aí era um dia de formação Um dia de curso E quem iria participar desse curso Como formadora Era a Uyara Nagô Que era também arte-educadora Numa outra instituição Na Ação Educativa E aí ela falando das suas práticas E disse que essa canção Essa cantiga de capoeira Ela utilizava em momentos específicos Quando o clima tava meio tenso Quando ela via que a situação Tava saindo do controle Ela recorria ao pai O pai dela O pai da cabeça dela O dono da cabeça dela, Xangô Ela recorria a ele Pra trazer a paz pra aquele ambiente E ela foi Contou a história Depois apresentou a cantiga E terminou a sua apresentação Acabou a atividade E eu chorando Como quase sempre Eu chorando Eu fui falar com ela E pedi pra ela autorização Pra gravar E ela deu essa autorização Vale lembrar também Que capoeira Foi a primeira manifestação Afro-brasileira Ou A primeira manifestação De matriz africana Que eu tive contato Lá na minha infância Isso em Santo André Através do meu irmão Que treinava com O mestre Bisorno e Comédio Por isso que esse bloco É tão importante pra mim Tem a ver com a minha infância E com a minha vida A música Baiano Capoeira Que foi interpretada Por Germano Matias É uma composição De Geraldo Filme Que é o grande Sambista Para o sambista paulista Da rua Do terreiro Das escolas de samba Geraldo Filme É o grande sambista Paulista E Essa gravação É de 1962 Ouvimos também Lugar Tenente De Paulo Sérvia Pinheiro Na voz de Glória Bonfim Gravação Para o disco Para o álbum Chão de terreiro De 2018 Perdão Já falava Em 1918 De 2018 E Ginga Angola É uma gravação Para o disco Sorrir pra vida Do Roberto Ribeiro É uma gravação De 1900 Para o disco Que foi lançado Em 1987 1987 E Vamos deixar de conversa E vamos colocar mais música Na conversa aqui Deixa de conversa E vamos colocar mais música Na conversa Não ficou muito bom Mas foi o que eu consegui agora Lembrando que eu não vou Ficar fazendo cortes Porque eu estou me preparando Para o programa ao vivo Se bora de música Nesse mundo Camará Mas não há Mas não há Mas não há Quem me mande Eu só sei obedecer Se mandar Se mandar São dentro Grande Meu avô já foi escravo Mas viveu com valentia Descumpria a ordem dada Agitava a escravaria Mergalhão, corrente e tronco Era quase todo dia Quanto mais ele apanhava Menos ele obedecia É de Angola, é de Angola, é de Angola De Angola, de Angola, de Angola É de Angola, é de Angola, é de Angola De Angola, de Angola, de Angola Nesse mundo Camará Mas não há Mas não há Mas não há Quem me mande Eu só sei obedecer Se mandar Se mandar Se mandar São dentro Grande É de Angola, é de Angola, é de Angola De Angola, de Angola, de Angola É de Angola, é de Angola, é de Angola De Angola, de Angola, de Angola Quando eu era ainda menino O meu pai me disse um dia A balança da justiça Nunca pesa o que devia Não me curvo além dos homens A razão é que me guia Nem que seu afo mandasse Eu não obedeceria É de Angola, é de Angola, é de Angola É de Angola, é de Angola, é de Angola É de Angola, é de Angola, é de Angola É de Angola, é de Angola, é de Angola É de Angola, é de Angola, é de Angola Nesse mundo Camará Esse mundo não tem dono, e quem me ensinou sabia Se tivesse dono o mundo, nele o dono moraria Como é mundo sem dono, não aceita hierarquia Eu não mando nesse mundo, nem no meu vai ter chefia É de Angola, é de Angola, é de Angola É de Angola, é de Angola, é de Angola É de Angola, é de Angola, é de Angola Nesse mundo, camarada, mas não há, mas não há, mas não há quem me mande Aprendi com o Mangangá, respeitar só se fosse um vento grande É de Angola, é de Angola, é de Angola É de Angola, é de Angola, é de Angola É de Angola, é de Angola, é de Angola Capoeira mata um Capoeira mata um Samba que balança é bom, samba que balança não cai O meu samba tem que ser no tom, apetito do meu pai Samba que balança é bom, samba que balança não cai O meu samba tem que ser no tom, apetito do meu pai Salve a Bahia, ioiô, salve a Bahia, iaiá Quem não sabe jogar capoeira, vire um pau, vale ensinar Fala-me Deus, o senhor São Bento, buraco velho tem cobra atento Fala-me Deus, o senhor São Bento, buraco velho tem cobra atento Zum, 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 capoeira mata um Zum, 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 zum Capoeira mata um Samba que balança é bom, samba que balança não cai O meu samba tem que ser no tom, apetito do meu pai Samba que balança é bom, samba que balança não cai O meu samba tem que ser no tom, apetito do meu pai Salve a Bahia, ioiô, salve a Bahia, iaiá Quem não sabe jogar capoeira, vire um pau, vale ensinar Fala-me Deus, o senhor São Bento, buraco velho tem cobra atento Fala-me Deus, o senhor São Bento, buraco velho tem cobra atento Fala-me Deus, o senhor São Bento, buraco velho tem contradictorio Ey, zum, 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 capoeira mata um O samba que balança é bom, o samba que balança não cai O meu samba tem que ser no tom, apetito do meu pai O samba que balança é bom, o samba que balança não cai O meu samba tem que ser no tom, apetito do meu pai Salve a Bahia, ioiô, salve a Bahia, iaiá Pra quem não sabe jogar capoeira, irimbau vai lhe ensinar Fala-me Deus, o senhor São Bento, buraco velho tem cobra dentro Fala-me Deus, eu quero sair Crioulo Crioulo cantando samba Era coisa feia Esse nego é vagabundo Joga ele na cadeia Hoje o branco tá no samba Quero ver como é que fica Todo mundo bate palmas Quando ele toca cuica Vá cuidar de sua vida Diz o dito popular Quem cuida da vida alheia Da sua não pode cuidar Vem! E para quem não conhece Este é o samba de roda E a chula da Bahia Vá cuidar de sua vida Diz o dito popular Quem cuida da vida alheia Da sua não pode cuidar Nego jogando pernada Mesmo jogando rasteira Todo mundo condenava Uma simples brincadeira E o nego deixou de tudo Acreditou na besteira Hoje só tem gente branca Na escola de capoeira O nego falava de um panda Branco ficava cabreiro Fica longe desse nego Esse nego é feiticeiro Hoje o nego vai à missa E chega sempre primeiro E chega sempre primeiro O branco vai pra macumba Vá cuidar de sua vida Vá cuidar de sua vida Diz o dito popular E quando tiverem enchendo o saco de vocês Estiverem se metendo na vida de vocês Se você é fio, se você é bonito, se você é preto, se você é branca Se seu cabelo é duro, se seu cabelo é liso Se você gosta de homem ou se você gosta de mulher Se for um chato, homofóbico e preconceituoso Você bota a mão nas cadeiras A cuidar de sua vida Diz o dito popular Quem cuida da vida alheia Vai cuidar de sua vida A cuidar de sua vida Quem cuida da vida alheia Vai cuidar de sua vida Quem cuida da vida alheia Vai cuidar de sua vida Vem cuidar da vida alheia Eta coral bonito E salve o mês de novembro Salve o mês da consciência negra Vem cuidar de sua vida Vai cuidar Quero encerrar com vocês Diz o dito popular Quem cuida da vida alheia Vem cuidar de sua vida alheia Vem cuidar da vida alheia Por tê-lo e por ser belo O cabelo quereis zero Ou prendê-lo Às vezes quero E o barbeiro Amarela Na dele Naquelas Sem atitude Sem negritude O branquela Não entende Crespitude Racismo É engodo E sequela Engorda Os de cá E os de lá Esfarela Zelo crespo Com fulgor Negro Zela com amor Pra entendê-lo Berro Quirela Enterro Aquela falsa abolição Exige o mais peite afro Menos ferro Menos favela Mais terra E condição Que duro Não é o cabelo São as escolas E suas deixas O sistema E suas brechas O crespo É toda uma vida Quando livre As madeixas Por ser crespo Por ser belo Ela fere Ele ferra A gente trata Tipo fera Zera Desmata Descarta Destrata O crespo Na sincera Os policiais Querem guerra Prende E mata Sempre voraz Por ser belo O belo Vai pondo em minha cachola Os tiro E atola Os crime hediondo Supondo desbravar Guerrilhas e quilombos Orgulho negro É calombo Insulta o país Aí contamos tombos As estatísticas Diz Contam Pela cota Eu rotulo Pela rota Um a menos Na facul Mais uma vítima Morta Duro É o genocídio Na birosca Nós tombamos Feito mosca Não o crespo De mulher negra Que é o natural Sem regra Meu coração Se enrosca Já foi dread O meu cabelo Vinha na minha Ao vê-lo O playboy Ela não se continha Quer maconha Quer balinha Quer farinha A patricinha Confundiu-me com tráfico Com furto Pela pele Pelo cabelo Compreendê-los como Eu puto Eu nem tento E nem curto Nós chapa Mas nesses atentos Eu não surto Se apresento A proposta A cata de crime Mesmo puto Ela assorta Porque gosta De um rata E gosta muito De dia Eu sou o feio O sujo O infeliz Suportando a cadeia De olhares hostis Pela pele É mole Duro Não é o cabelo Eles são pavios Tão acesos Quando não violentados Quando não presos Que enriquece Nossos olhares Vazios Por ser preta E por ser bela Ela Meu alicerce E eu dependente dela Não alisa Roube a brisa Firmo ela Mulher negra E o cabelo Sem duelo Eu sei da treta Eu sei No resenho É que o desenho Que nos desenham Sempre feio Sempre empenham Que as pretas Sempre tenham Queixas Pelas madeixas Mas se encrespá-lo Caso Endredá-lo Acasá-lo Caso contrário É tristeço Adoeço Vazo Quero ela Pra mantê-lo O cabelo Enraizá-lo E tê-lo em outra geração Sempre macia os fios Que tranças labirintos Fuga dos retintos Da opressão Que duro Não é o cabelo É o sistema E não alisa Quebra na emenda Entenda a persistência De mantê-lo crespo Na essência É bonito É política É resistência É o cabelo 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 Salve, salve, família. Voltamos, voltamos. Ouvimos no último bloco, Paulo César Pinheiro cantando, interpretando dele mesmo, São Bento Grande. Para o disco Capoeira de Besouro, de 2010, ouvimos Jackson do Pandeiro cantando Capoeira Mata 1. Essa música está em várias coletâneas, em alguns discos do Jackson do Pandeiro. Então, em relação à data, em relação ao compositor, em algumas pesquisas que eu fiz, eu encontrei que o próprio Jackson do Pandeiro compôs essa música. Mas não existe essa unanimidade. Mas vamos dar o crédito pra ele, vamos dar o crédito pra ele. Capoeira Mata 1, de Jackson do Pandeiro. A data, eu não consigo precisar. Ouvimos também Virginia Rodrigues cantando Vai Cuidar de Sua Vida, do Geraldo Filme. Geraldo Filme também compôs o Baiano Capoeira do bloco anterior. E aí, como a Virginia falou sobre, no final da música, ela falou sobre o cabelo duro, aquela coisa toda, me lembrei, me lembrei de uma poesia do grande poeta, amigo, letrista, Aquins Quintet. Aquins Quintet é um dos grandes poetas de São Paulo. E aí, logicamente, a gente pode falar que é um dos grandes poetas da nova geração. Mas aí, se a gente considerar os grandes poetas de São Paulo, com certeza, na minha opinião, Como diria o professor Celso Prudente, ao meu quase cego ver, Aquins Quintet, independente da geração que a gente classifique, que ele faz parte, Aquins Quintet está entre os grandes poetas de São Paulo, na minha modéstia opinião. É... E é isso. Vamos de música, vamos de música, que no final, no final, se der tempo, eu troco mais um pouquinho de ideia, fechou? No final. Bora de música. Zum, 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 capoeira mata um. Pega a viola que eu quero te ver cantar, firma um batuque pro nego cantar, olá, oi. Pega a viola que eu quero te ver cantar, firma um batuque pro nego cantar, olá, oi. Eu quero ouvir mais palmas, mais palmas, mais palmas, sem parar. É roda de samba e tem capoeira, iá. Eu quero ouvir mais palmas, mais palmas, mais palmas, sem parar. É roda de samba e tem capoeira, iá. No meio da roda eu não marco bobeira, iá. Eu entro na roda e não levo rasteira, iá. Lá no terreiro eu levanto poeira, iá. É roda de samba e tem capoeira, iá. Menina banhando aqui, desce a ladeira, iá. Samba no na roda não é brincadeira, iá. Pega a menina e caiu na zoeira, iá. É roda de samba e tem capoeira, iá. Pega a viola que eu quero te ver cantar, firma um batuque pro nego cantar, olá, oi. Pega a viola, pega a viola que eu quero te ver cantar, ô, oi. O batuque pro nego cantar, olá. Eu quero ouvir mais palmas, mais palmas, mais palmas, sem parar. É roda de samba e tem capoeira, iá. Eu quero ouvir mais palmas, mais, mais, mais palmas, sem parar. É roda de samba e tem capoeira, iá. No meio da roda eu não marco bobeira, iá. Eu entro na roda e não levo rasteira, iá. Lá no terreiro eu levado poeira, iá. É roda de samba e tem capoeira, iá. Música Como pode um ideal valer mais que uma pessoa? Moa do catende, do catende, é moa. Moa do catende, do catende, é moa. Marielle, Marielle, resistimos por você. Moa do catende, do catende, é moa. Moa do catende, do catende, é moa. Moa do catende, tem dor que dura pra sempre, Que com o vento não voa. Moa do catende, do catende, é moa. Moa do catende, do catende, é moa. Cadê, do catende, do catende, do catende, do catende, é moa. Moa 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 do catende, do catende, é moa. Essa é a minha homenagem, a moa do Catendê Essa é a minha homenagem, a moa do Catendê Mão de Ferro, Nayara Zabelê Senhora Nagô, Marcelo de Oliveira, Leandro Valker Salve todos os capoeiras Salve Mestre Honor, Salve Mestre Chacal Salve Faísca, Salve Itadeu, Salve Mestre Zezinho Salve Mestre Chacal Salve Mestre Chacal Gente, pra finalizar, pra sumariar as ideias, pra fechar com chave de ouro Eu trouxe o que poderíamos dizer da nova geração do samba E aí, o grupo Sensação, que fez um sucesso tremendo Nos anos 90, começo dos anos 2000 Eles cantando Capoeira Que é uma composição do Carica, do Prateado e do Salgadinho Isso, Salgadinho, do Catinguelese mesmo Ótimo compositor, diga-se de passagem E trouxe também uma canção composta e interpretada por mim Algumas pessoas, é possível encontrar essa canção com o nome Com o Tempo Não Voa É possível encontrar essa canção como Homenagem à Moa do Catendê, ao Mestre Moa do Catendê Ou Mestre Moa do Catendê apenas, sem a palavra homenagem Mas é isso, essa canção fala da importância dos corpos negros E que nós precisamos lembrar sempre Que sim, vidas negras importam Sim, vidas negras importam Mas, precisamos falar sempre disso Porque muitas vidas negras se perdem E não se acha o que aconteceu Não se tem um resultado Não se tem uma decisão Não se fecha os processos E quando fecham, muitas vezes os culpados não são punidos Mesmo sendo identificados os culpados Uma outra coisa que eu queria pontuar aqui O povo negro tem diversas manifestações culturais Espalhadas pelo Brasil Falando apenas do Brasil A capoeira é uma delas Para muitas pessoas que não sabem Para que não conhecem a capoeira Consideram a capoeira Uma manifestação cultural sim Porém muito violenta Eu, de verdade Eu considero que a capoeira É um jogo É uma brincadeira É uma dança É... É uma luta também Mas, também, de verdade Eu não conheço ninguém Que considere a capoeira O pilar da capoeira A luta Sempre Quando eu converso sobre capoeira Se fala do jogo Se fala da brincadeira Da ginga Da malícia Que isso não é violento Isso não é violento Se precisar Defender e atacar A capoeira também serve Mas, o fundamento Da capoeira Não é a violência Não é a violência Muito pelo contrário Quando as pessoas falam Quem é da capoeira Fala que vai praticar a capoeira Vai jogar capoeira Ellen Professora Ellen Me ensinou Que Chirê Chirê do candomblé A roda do candomblé A tradução de Chirê Uma das traduções É brincar No samba Hoje se fala desfilar Na escola de samba Mas se falava Brincar o carnaval Então a brincadeira Faz parte Das manifestações De matriz africana A professora Ellen Também me apresentou Uma criatura Pela qual eu fiquei apaixonado Que é o Paitoninho de Oxum Que diz que As principais coisas Da vida Se aprende brincando Isso pra mim É uma escola Essa frase pra mim É uma escola E Dentro da educação Isso não é de hoje Lógico Eu ouvi falar De um tal De Eduard Klaparred Vigotsky Piaget E muitos outros Pedagogistas Ou pedagogos Um dia a gente fala Sobre isso Eles acreditam Que a brincadeira É importante Sobretudo Pra criança Aprender Mas muito Antes Da Dos pedagogistas Dos pedagogos Defenderem Essas ideias O candomblé Já fazia isso O jongo Já fazia isso A capoeira Já fazia isso Então A gente precisa Voltar Pra base Pra matriz Porque é lá Que estão as informações O movimento De Sankofa É Mantendo os pés No chão Voltar pra trás Buscar o que tá lá atrás Que foi esquecido E trazer E trazer Aquele ovinho Pensando no futuro Aquele ovinho Na boca do pássaro Pé no chão Olhando pra trás Mas com ovo Que é o renascimento É o nascimento É o novo É isso gente Pedagogia da Samba Mais uma Mais um programa finalizado Com louvor Saúde e sucesso A todos vocês Forte abraço E até semana que vem Valeu Tchau 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 Tchau